Meu amor, como disse a canção, você é muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu podia imaginar. Obrigada pelo seu companheirismo, pela sua paciência, pelo seu carinho, pelo seu amor. Bruno, hoje iniciaremos uma nova etapa em nossas vidas. Seremos apenas um. E por mais que eu tente, não existe palavra alguma que possa expressar a grandeza do meu amor por você. Bruno, eu amo você e amarei eternamente. Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar Pois o amor é o maior dos dons Dado por Deus O dom de amar O mandamento de amar O sentimento de amar Meu grande amor Neste grande dia Irei dar-te um grande sim Por toda a minha vida Te amo O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas todos agora somos um E bate um só coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Inmove o meu coração O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei Me abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor Meu amor Eu luto mais do que eu podia imaginar Imagina 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 Eu vou te ver E aí Eu vou te ver